Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Sia. Eu prometo que vou procurar a Marisol. Eu vou trazer ela aqui do seu lado. Ai, Rodrigo, você é mesmo muito ingênuo, né? Será que você ainda não aprendeu a conhecer as mulheres? Como assim? Marisol tentou fugir. Eu tive que acabar com ela.